Salve rapaziada de boa, pra quem não me conhece sou o Renan da Futs e hoje vai ser Theodor 1 vs Theodor 2 A rivalidade hein rapaziada, os dois no desafio tem uma rivalidade com outro incrível Mas antes de ir pro vídeo aí vou mandar uns 5 salve pros 5 primeiros comentando no meu último vídeo, beleza? Então vai um salve aí Salve Ailton Neto Salve Jaqueline Araújo Salve Gol a Gol Salve Kalambier E salve Kelvin Souza Tamo junto rapaziada, quem quiser salve aí Tenta comentar de 5 primeiros Se for novo se inscreva no canal, deixa o like E é isso aí, fique com o vídeo, fui! Qual que vai ser o vídeo de hoje aí? Eu contra o Theodor, e nós voltamos, nós voltamos Travessão, vai Começa, 3 chutes pra cada, vai Ele vai acertar o 3, vai ver Quem começa? Então vai então Sai com o 3 1 É 3 chances, é 3 chances Sem palavrão, ô Baiana 3 chances, foi 1 Vai 2 Vai, dá a bola Vai, vai, do meio da quadra, vai, vai, vai Terceira chance, vai O cara já ganhou, já Calma, filho, tem o outro desafio Vai, vai, vai Vamos ver aqui, esses filhos aqui O que você tem que falar, primeira chance? Nada O que você falou, vai ser 2 ficar direita e 1 ficar esquerda? É Então vai então Segunda chance Errou Terceira chance, vamos ver Esquerda mesmo, vamos ver se vai fazer mesmo Tá importante Pode ir, não tá por fundo, Braia Só que vai ser o desafio agora? Eu vou contra ele É, vai, 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 joga Vai jogar a bola Quem fizer 2 gols primeiro, eu ganho esse desafio Vai Vou só fora da área Vai Vai, 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 vai Vai, você tem que fazer gol Opa O que é isso? Pênalti Falta, é pênalti, já era Ah, mano Vai, 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 daí, vai, Braia Ninguém mandou puxar, vai Vai aqui, ó Daí Vai errar Vai, dois Vai Vai Aqui Ah, mano Ah, mano, lá se não forre 1 a 0, Theodore Se ele fizer mais um gol, vai para cima Ah, não, agora você fica para o espectador aí, ó O meu talento O que é o talento? 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 Ele tem o mesmo nome que o seu Você não viu o novo um chá que lançou? Não É chá-rá? Ah, tá Você mostra para mim Onde você viu o chá? Vamos lá, vamos Onde você viu o chá? Vamos, você vai mostrar? Vale no chá Não, o chá Vai Ou tua bola É engraçado ele com ele Vai, Isaac Vai, Isaac Você está pensando para ele, não, cagão? Eu estou Só por causa disso eu vou ganhar Não duvida, vai Vai, Brian, joga logo Ó, o gol é lá, ó Lá do outro lado Vai, Isaac Vai, Isaac Pega a bola Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa, mano Foi nada Faz o gol Faz o gol Um a um Um a um Um a um Vai, tá valendo Vai Vai Uia Vai, vai, vai Vai, Isaac Pega a bola Faz o gol Vai que ele está de graça Ele vai ficar só zoando Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Corre, Isaac Vai, vai, vai Vai, faz o gol Vai, faz o gol Faz o gol Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tocima Faz o gol Vai, vai, vai Agora, ó Nossa, Teodoro O que é isso? Sai! Sai o que? Ele ta enchendo o que? O que que ele ta enchendo? Ele ta enchendo o que? Ele ta com raio O que que ele ta enchendo? A bola Quem ta enchendo a bola? Você ta falando que ta com medo de sair do gol por que? Eu não to saindo do gol Ta sim, ta com medo da bola? Ta bom, dai a bola Não vai nada Vai vai, valendo, valendo, ta valendo Vai Vai Vai, ta valendo Vou botar pra onde? O que que foi que aconteceu? Ele me puxou Eu nem puxei ele O que? Sai fora O que foi? Eu nem puxei ele O que que ele ta falando então? O que que aconteceu? Resolve com ele Vai, vai Vai Não foi nada Não foi nada Vai, não foi nada Coitinho Opa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai P sprechen Boleiro bola Boleiro bola Boleiro bola Não foi nada, Phil Vai, 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 vai Gol 2x1, 2x1 Terceiro desafio Ó Terceiro desafio É o próximo desafio Ó, rapaziada, o Seu Dora como queria, ó Tá bravo, ó Perdeu, ó Tá perdendo, tá indo embora, ó Ó lá, tá bravo, indo embora Lá, lá, indo embora, ó Ele não consegue perder, ó Seu Dora, vai embora, ó Fala aqui, Gilson O que tem que ter com o Seu Dora que ele parou aí? Eu só fiz assim, ó Aí ele começou a fazer assim, aí ele me empurrou Não, diga com o Seu Dora Seu Dora vai embora por quê? Ele não aguenta perder, ele não aguenta perder Ó, eu ganhei Eu ganhei, eu ganhei Ele ficou 1x0 pra mim Mas ganhei Tava 1x1 Tava 1x1 Tava 1x1 E você ganhou Ele não acertou uma vez no travessão Você acertou E eu também não fui Então, 0x0 Então, agora você fez 2x1 Ganhei Rabel Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Os ganhos Ele ganhou o desafio Eu ganhei G-E-G-W-O, cara. É o Inmigo, cara. Vai.